Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BoardGamesHerald. Hoje vamos para um jogo cheio de bluff, cheio de mentira, é o Três Tigres da MeboGames. Em Três Tigres da MeboGames nós vamos ser tigres que estão fartos de ganhar uns com os outros para ver quem é o maior e o melhor lá da selva. E decidiram fazer o que todos os tigres queriam fazer certamente, que é um concurso de especiarias. Quem come as especiarias mais fortes, mais picantes e sempre come muito bluff porque estes tigres não são nada honestos. Então em Três Tigres da MeboGames nós vamos jogar uma carta das nossas mãos que irá ter um valor e um tipo de especiaria para uma pilha e a qualquer altura alguém pode desconfiar daquilo que nós jogamos e vai entrar aqui num conflito para ver quem é que tinha ou não razão. Portanto é um jogo com muito bluff e mentira à mistura. De seguida vamos ver então os vários componentes deste jogo e como é que se joga a Três Tigres da MeboGames. Então vamos ver os componentes deste Três Tigres da MeboGames. Os componentes são simples, são cartas, são bonitos mas são apenas cartas. Existem vários tipos de cartas. Existem as cartas de jogo, assim se possam dizer, as cartas de especiarias que têm um lindo fundo dourado e preto. Existem três cores, verde, vermelho e azul, verde ou azabe, vermelho chile ou malagueta se estamos em Portugal e azul pimenta. Existem valores do 1 ao 10 para cada uma das cores. Nas cartas de especiarias também existem as cartas Wild ou Joker que ou valem, como esta daqui vale por qualquer especiaria, isto é, quando for declarada pode ser declarada por qualquer especiaria e principalmente quando for desafiada vale qualquer especiaria. E a carta das caudas que vale qualquer número de 1 ao 10, quando for desafiada, se a pessoa desafiar o número perderá. O que mais? Existe a carta de final de jogo, tem um fundo muito bonito azul que é esta, é colocada de uma forma muito curiosa. Estão a ver aqui, aqui aparece o número de jogadores, basicamente vai-se colocar ao lado do baralho e onde for a setinha é o sítio onde se vai colocar dependendo do número de jogadores. Existem as cartas, então, que têm o fundo vermelho e dourado, claro, e que são as cartas, então, das regras variantes. E existem também as cartas com o fundo branco e dourado, claro, que são as cartas de bónus mais 10. E finalmente, o livro de regras, que são estes, os vários componentes destes 3 tigres da Mable Games. De seguida, vamos ver como é que se joga este jogo, relembrando, novamente, que qualquer tutorial deverá ser sempre acompanhado por a leitura, mesmo que breve, do livro de regras. Então, como é que se joga este 3 tigres da Mable Games? É muito simples. Começamos todos com 6 cartas na mão e a carta de final de jogo é colocada, dependendo do número de jogadores. Vamos dizer que é para 2 jogadores. O primeiro jogador irá iniciar uma pilha nova de jogo e depois os jogadores à volta irão colocar uma carta por cima. Por exemplo, ele teria que iniciar uma pilha e uma pilha é sempre iniciada com o valor 1, 2 ou 3 da especiaria que ele disser. Por exemplo, ele teria que ser 1, 1, 1 ou 1 verde. A partir daí, todos os jogadores teriam que colocar, ou poderiam colocar, uma carta por cima e declarar um valor sempre maior do que aquele que foi declarado pelo jogador anterior. e terá que ser sempre do mesmo tipo de especiaria. Claro está que qualquer jogador quando colocar uma carta e fizer a sua declaração poderá mentir. E aí está o giro do jogo. Poderá mentir tanto sobre o valor, o número da carta que ele colocou aqui, como o tipo de especiaria ou a cor que ele colocou aqui. E poderá mentir sobre os dois. Outra ação que o jogador pode fazer em vez de colocar aqui uma carta é buscar uma carta e passar. Quando é colocado ou declarado que é colocado um 10, o próximo jogador irá reiniciar, se assim se possa dizer, a pilha. Iniciando uma nova contagem com um 1, um 2 ou um 3 do mesmo tipo de especiaria que essa pilha está declarada como sendo. Se alguma vez um jogador, por alguma razão, ver uma carta que esteja virada para baixo, ele irá buscar uma carta que irá passar a vez. Se alguma vez um jogador declarar uma carta de forma incorreta, isto é, enganou-se e disse ou uma especiaria diferente do que aquela que era para dizer ou um número baixo do que foi declarado anteriormente, irá puxar essa carta de volta para a sua mão e irá passar o jogo. A qualquer altura, um jogador pode desafiar uma carta que estiver no topo. Não interessa se essa carta foi jogada há dois turnos atrás. Desde que ela esteja no topo, pode ser desafiada por qualquer jogador na mesa. Quando isso acontecer, o jogador desafiador irá declarar se quer desafiar o valor da carta ou o tipo de especiaria ou o cor da carta. Isto é, poderá dizer que não, isto não é um vermelho. Ou não, isto não é um 2. Quando assim for, a carta, depois dessa declaração, irá ser virada e uma das duas coisas pode acontecer. Ou o desafiador ganhou ou perdeu e o desafiado ganhou. Ganhou-se, declarou que um número ou uma especiaria estavam incorretas na sua declaração por parte do desafiado. Se ele disser isto não era um 2 e não eram 2, ele irá vencer. Mas se ele disser que isto era um vermelho e era um vermelho, irá perder mesmo que isto fosse uma coisa, um valor diferente que o defensor declarou. Portanto, terá que acertar no número ou no tipo de especiaria. Quando isso acontecer, o vencedor irá levar todas as cartas da pilha de jogo para a sua frente, que irão contar como pontos e o que perdeu irá abiscar duas cartas do topo do baralho e imediatamente irá iniciar uma nova pilha, declarando, como se lembra, o valor 1, 2 ou 3 e o tipo de especiaria. E o jogo irá continuar. Atenção! Existem cartas de joker, tanto de número como de tipo. Se essa carta for desafiada, como, neste caso, o tipo de especiaria, independentemente, quem foi desafiado irá sempre vencer, porque esta carta vale como qualquer tipo de especiaria. E o mesmo acontece para a carta do número. Se ele for desafiado pelo número e for uma carta de joker de número, ele irá sempre vencer. Se, a qualquer altura, um jogador for jogar a sua última carta, ele terá que declarar que irá jogar a sua última carta. Caso jogar a sua última carta sem declarar como sendo a última carta, irá retornar essa carta de volta para a sua mão e irá abiscar uma nova carta e o jogo irá continuar. Se declarou que é a sua última carta, todos os outros jogadores terão a oportunidade de desafiar essa carta. Se essa carta não for desafiada, o jogador imediatamente irá ganhar um troféu de valor 10 que irá colocar junto de si, que irá contar 10 pontos no final do jogo. Se a sua carta for desafiada, irá decorrer um desafio comum. Já explicado, se for ele o vencedor, irá levar, então, o troféu e as cartas da pilha. E o que perdeu, irá biscar duas cartas e iniciar uma nova pilha. E o jogo irá continuar. Se foi ele que perdeu, o outro não irá levar um troféu, mas ele irá levar o que ganhou. Portanto, o desafiador irá ganhar a pilha. O jogador irá buscar duas novas cartas, o que perdeu, como sempre, e irá iniciar uma nova pilha. O jogo irá decorrer até uma de três possíveis coisas acontecerem. Ou o mesmo jogador leva duas cartas de troféu e o jogo imediatamente termina e esse jogador ganha imediatamente o jogo sem contagem de pontos. Ou alguém leva a terceira e última carta de troféu e o jogo termina e existe contagem de pontos. Ou a carta azul de final do jogo aparece no baralho. Ela não é biscada, mas o jogo termina imediatamente e serão contados os pontos. Como é que se contam os pontos? Cada carta ganha irá valer um ponto. Cada carta branca de troféu irá valer dez pontos. Cada carta na mão não jogada irá perder um ponto. E quem tiver mais pontos no final dessas contas será o vencedor. Existe também uma variante avançada para este jogo que é as cartas vermelhas. Estas cartas vermelhas têm regras especiais para que irão decorrer durante o jogo modificando um bocadinho várias regras e dando twists diferentes ao jogo. Serão utilizadas sempre duas cartas vermelhas aleatórias nessa variante e colocadas ao lado do baralho. Não irei explicar as várias regras especiais dessas cartas, mas vocês poderão ler essas cartas no livro de regras. De seguida, vamos saber as minhas opiniões sobre este Três Tigres da Meable Games. Depois de ver-se como é que se joga e os componentes deste Três Tigres da Meable Games, vamos saber as minhas opiniões e o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos deste jogo. Então, começamos com o que é que eu gosto mais e o que eu gosto mais é visível. Assim se passa a dizer. porque é mesmo as cartas, certo? Não só as traseiras das cartas são douradas, brilhantes, com o mesmo dourado ouro, com um brilho, como as próprias cartas. Assim, a arte das cartas é linda. Lembrando aquela arte asiática muito inspirada na arte clássica chinesa eu acho lindo. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da oportunidade de fazer bluff, de mentira. Sim, é verdade. Não, não sou mentiroso muito, mas gosto de jogos de bluff, gosto de jogos que nos permitam desenvolver esta capacidade de conseguirmos de conseguirmos quase atuar, porque é quase quando estamos a fazer um bluff estamos quase a atuar. Estamos a tentar utilizar as nossas capacidades de dissimulação para tentar fazer passar uma mensagem, seja ela que nós estamos seguros do que jogamos, mas estamos a jogar algo bom e tentando fazer com que os outros puxem o desafio para nós ganharmos ou o inverso estamos a jogar uma coisa má e temos que tentar fazer com que os outros pensem que a gente está aqui na maior das descontrações. Isto é algo que é muito, gosto bastante e portanto é uma das coisas que eu gosto mais. O que é que eu gosto mais? novamente de algo que se coloca num jogo que não é necessário mas vem dar um novo uma nova diferença uma nova variância que é mesmo as cartas para a versão e a variante avançada. As cartas que fazem uns vários twists de regras que algumas delas à verdade têm mais piadas que as outras não digo que não mas este adicionar isto o jogo só por si já é cómico adicionar este twist ao jogo faz o jogo muito mais interessante. Portanto as cartas de evento barra regras gosto bastante. Então o que é que eu gosto mais ou menos é de experiência que são duas coisas de experiência de jogar. A primeira que eu gosto mais ou menos é quando as pessoas chegam ao valor novo na pilha normalmente começam todos a olhar um com o outro e empancam. Parece que ninguém tem a coragem de dizer aqui está um 10 porque só a partir do 10 é que a pilha receta. Já vamos falar disso também. Portanto será que eu tenho um 10 aqui eu preciso de 10 daquela cor se tiver excelente tumbas. Se não tiver as pessoas vão começar a olhar umas para as outras e vão dizer bem eu vou viscar. Pronto até que alguém eventualmente arrisca. Outra coisa que eu gasto mais ou menos é da de a pilha quando voltar ou portanto quando a pilha for passar do 10 quando for colocado um 10 na pilha supostamente e voltar a pilha tem que se manter um portanto tem que se continuar essa pilha com um 2 ou 3 isso não há problema nenhum mas tem que ser da mesma da mesmo tipo que está até supostamente na pilha. E vocês dizem isso faz com que as pessoas tentam mentir tru 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 é verdade sim sem dúvida mas sei lá gostaria de se calhar mais uma variância a partir de agora eu se calhar queria começar uma nova pilha ou melhor queria iniciar uma nova cor gosto mais ou menos disso mas compreendo mas gosto mais ou menos mas compreendo que é uma forma de puxar mais mais bluff além daquele todo que já está a acontecer o que eu gosto menos é o que normalmente acontece em muitos jogos de bluff e de direção social e nesse tipo de jogos que é preciso muito ter a ação de todos os jogadores na mesa todos os jogadores têm que estar em consonância para jogar um jogo deste tipo é exatamente isso é um grupo tem que se ter um grupo que esteja disposto a este tipo é um grupo que esteja disposto a mentir portanto não é qualquer jogadora ou qualquer grupo de jogadores que está apto a jogar este tipo de jogos de bluffing de produção social de produção física se lhes posso dizer os ticos dos outros portanto tem que ser um grupo específico ou com uma vontade específica para jogar este tipo de jogo não é um não gostarem mais tenham cuidado de se adquirirem este jogo pronto e passamos então às minhas opiniões globais sobre este jogo e tem a mesma ver com isso se tivermos um grupo que entre no jogo na piada e no desconfia e na mentira é um jogo com muitas risadas é um jogo que puxa a risar à altura à altura estavas a mentir não não estava a mentir e quando o jogo só como estava a ver a mim puxa a brincadeira só de pensar no que estava a fazer portanto eu gosto muito deste jogo como um jogo bluff até tenho poucos mas este jogo está muito muito criativo em termos de bluffing se tiverem um grupo que saibam aqueles grupos que estão sempre na paródia e na risa e beber comer uma coisinha ao mesmo tempo beber umas coisinhas ao mesmo tempo é um jogo perfeito um jogo social para estar aqui que é mais interessante com o Uno e tem olha tem algum feeling de um também como vocês viram algumas regras certo portanto é um jogo muito mais divertido que isso com uma profundidade muito melhor que o Uno com um jogo de cartas normal é uma mistura de jogos que se calhar as pessoas já conhecem como desconfia e esse tipo de jogos uma mistura das duas coisas que as pessoas vão que vêm de novo vão reconhecer assim se possa dizer e vão se dizendo assim olha eu conheço isto é um bocado do Uno isto é um bocadinho do desconfia isto é um bocadinho destes joguinhos de cartas que eu tenho conhecimento e aí vão entrar melhor no jogo portanto o meu conselho é se tiverem um grupo que goste desse tipo de jogos divertidos e para risas aqui o Três Tigres da Mabel Games não se vão arrepender e então é isso ficamos por aqui espero que tenham gostado deste deste jogo e deste vídeo apareçam novamente para mais vídeos para outros reviews para outros tipos de vídeos não se esqueçam deixam lá o like e subscrevam o canal como sempre é uma boa ajuda para saber o que é que eu estou a fazer e é tudo por isso até ao próximo vídeo tchau